Seu Gomes, na parada! Ô, patroa! Quer primeiro? Quer renda do meu primeiro aqui no meu currículo? Deixa eu ver analisar. Só bebe? Se eu bebo? Tem cachaça entre uma unha? Não. Não tem não, oxê. A gracinha? A gracinha está em casa. Está deitada a gracinha. Hã? Se eu fuma? Fuma. Quer um cigarrinho? Toma, pegue um. Quero não. Seu pai bebe? Pai bebe. Está na ressaca da peste. Lá em casa deitado, meu pai. Ressaca da miséria. Usa mais alguma coisa diferente? Pai ele usa. Quando ele usa um copo, às vezes usa uma caneta dele. Estou dizendo você. Ah, eu? Eu uso muita coisa. Tu roupa, chinela, sapato. É muita coisa que eu uso. Nalu? Não tem como, né? É. Eu sou vendedor primeiro. Eu vendo bem. Contratado. Estou contratado? Está. É primeiro, rapaz. É vendedor primeiro. Você vai lá para o hospital de França. Catamoco. Juquiri. Fora! Eu sou vendedor, miséria. Fora! Eu vendo. Fora! Estou dizendo que estou vendendo. Eu venho ao hospital, homem. Onde está aí? Eu venho ao hospital, rapaz. Pronto. Vamos ver o que vai ser. Vamos ver o que vai ser. Uma suiselăngceu com o que vai ser, V c é, juro, baixo. Tchau, tchau... Obrigado.